Boa noite a todos. Meu nome é Fred Gouveia, do nosso canal Spirit Reflections, mais uma conversa ao redor da fogueira. E é um prazer convidar uma querida amiga já, é a segunda vez que ela participa, Luciana Pinheiro. Vou falar brevemente sobre a Luciana aqui, aconselhadora biográfica, arte educadora, artista plástica, pesquisadora e escritora. Sobre antroposofia, ela educa adultos e pesquisa sobre antroposofia aplicada, através da arte e das leis biográficas, com foco nos ritmos e metamorfoses da vida, embasados nas leis da ciência espiritual. E da outra vez a gente conversou muito sobre arte e a Hilma Alf Klint, que ela tem um livro publicado chamado As Cores da Alma, a única biografia da Hilma na língua portuguesa. E a gente vai falar hoje de Maria de Magdala. Então, vamos dar as boas-vindas para a Luciana. Bem-vinda, Lu! Obrigada, Fred. Boa noite a todos. Boa noite. E o canal Spirit Reflections, para quem é novo, é um canal universalista. E a intenção do canal, Lu, acho que você vai ter que pôr o fone de ouvido, que eu tô ouvindo o eco na transmissão. Não sei se quem tá me acompanhando me ouve esse eco também, mas por via das dúvidas, obrigado. Enquanto a Lu coloca o fone de ouvido, o Spirit Reflections é um canal criado durante a quarentena e ele é universalista. Ele é, em português, Reflexões do Espírito. Então, todas as temáticas científicas, psicológicas, artísticas, espiritualistas, a gente vai abordar aqui com o intuito de provocar reflexões. E as pessoas depois vão no Google e se aventuram. E por isso que a gente chama de Ao Redor da Fogueira. Que é aquela ideia ancestral de a gente estar na floresta à noite, o céu estrelado, aquele friozinho, e a gente chega perto da fogueira com a tribo, com a nossa comunidade, onde a gente depende dela, onde a gente compartilha tudo, temos uma confiança e um respeito. E ao redor da luz da fogueira, do calor, da fragrância, a gente faz reflexões, olha para o céu e se aventura no nosso mundo interno. Então, essa ideia é de hoje. É. E você falar de provocações, eu acho que combina bastante com a Madalena. Pois é. Porque o tema é provocativo, né? E eu agradeço o convite de você me trazer essa oportunidade de falar um pouco mais dela. Tem alguns anos que eu venho pesquisando sobre ela. E eu sinto que agora, exatamente nesse momento da pandemia, floresceu em mim um grande impulso de começar a compartilhar minha pesquisa. Até então, ela era bem minha. Era quase... Por que você sentiu isso na pandemia, Lu? Foi algo muito espontâneo. Foi bem na Sagrada Semana, na Semana Santa. Eu já fazia um caminho de meditações, que dentro da antroposofia a gente fala bastante sobre os ritmos crísticos, como o Cristo cósmico, não como o Jesus Cristo religioso, mas como aquele ser que fez a diferença e mudou a história da humanidade dentro de todo um exemplo e de tudo que ele veio, de alguma forma, nos ensinar, ou propôs nos ensinar. Sim. E aí, essa reflexão sobre a Madalena era algo extremamente particular, mas exatamente na Semana Santa, eu acordei de manhã com essa sensação de que era o momento de falar sobre o lado feminino da história. E é exatamente o que eu sinto hoje, que o mundo adoeceu porque o lado feminino da história, toda a história, não só de Madalena, mas de muitas outras mulheres, foi suprimido, e foi, de alguma forma, deturpado. E a gente precisa de resgatar isso para curar o que está acontecendo. Olu, eu fiz o seu caminho da Semana Santa, foi assim que eu te conheci, e uma das reflexões que eu tive foi de comparar, que você fala, a reação do Judas, externa, masculina, de querer mudar o mundo externo e não se conformar, versus a reação de Madalena, feminina, que naquele silêncio de resignação, de compreensão intuitiva, foi lá simplesmente ungir o corpo de Jesus e preparar ele para ser sepultado, num silêncio, assim, de uma sabedoria incomparável, né? Eu fiquei pensando, como é que isso se aplica para esse momento de hoje que você falou? Mas para ela chegar nesse silêncio, ela primeiro precisou ser colocada à prova, né? A gente pode chamar a Madalena, de fato, daquela mulher, que ela era uma mulher, ela não era uma santa, de uma mulher que passou por um caminho de iniciação e que encontrou esse silêncio depois de muito trabalho interno e de ser julgada de forma muito, de alguma forma, inclusive pelos próprios apóstolos, de uma forma injusta. É. Então, o que a gente sabe dela hoje é graças aos evangelhos que foram encontrados, os evangelhos gnósticos, só em 1945. É em Nag Hammadi, né? Em Nag Hammadi, é. Exatamente. Que é uma aldeia no Egito, né? E eu acho que vale a pena começar contando essa história. Pastores e camponeses da região sempre iam a algumas grutas, a alguns lugares para conseguir um pouco de humus, como adubo, né? E nesse dia, dois desses camponeses estiveram em uma das grutas dessa região. E foi quando eles encontraram um pote de cerâmica de quase um metro. E como tem muitos tesouros ainda que estão sendo descobertos, inclusive tesouros de sarcófagos que foram, de alguma forma, desaparecendo com as movimentações geológicas, eles acharam que tinha um tesouro ali. Joias, alguma coisa desse tipo. Quando eles abriram, eram, acho que, 30 manuscritos enrolados em couro. E eles levaram para a cabana deles e puseram perto da lareira, achando que tinha algum significado, mas não sabiam qual. Só que naquele mesmo ano, o pai deles foi assassinado. E a mãe deles acreditou que tinha uma maldição nesses manuscritos. Então ela queimou uma parte deles no fogo. E aí, a outra parte, eles levaram para o padre da região, que na verdade era um padre cópita. E o padre mostrou para um estudante, que era um linguista na época, e isso foi parar no Cairo, e foi parar no museu. Mas uma parte foi chamada. E os cópitas, eles são um povo ou um idioma? Não, é um povo. E aí tem a língua cópita, né? Sim. Mas aí o que eu sei é que esses evangelhos ficaram no museu, mas só em 1948 que começaram a traduzir. E foi achado em 45, né? Foi achado em 45, bem quando acaba a Segunda Guerra Mundial. Então acho que também, geograficamente, existe algo aí que é... Eu entendo que são movimentos em que a humanidade tem a chance de recuperar algo, né? E aí aparece algo, né? Vem na hora certa, né? E ali tem os evangelhos de Felipe, de Tomé, de Madalena, de Maria de Magdala, e também alguns outros atos dos apóstolos que não estavam na Bíblia, que a gente conhece hoje como a Bíblia cristã. A canônica, né? É. E foi aí que a gente começou a ter uma visão diferente dessa Maria de Magdala, dessa Maria Madalena. Porque até o século XVIII, ela era pintada, louvada, cantada, como uma grande apóstola. Ela era reconhecida na Europa sem nenhum tabu. Sim. Foi a partir do século XIX, na Inglaterra, que se plantou essa imagem da pecadora. foi plantada mesmo pela igreja, pela instituição católica, né? Porque precisavam, como na Idade Média já tinha esse caminho, que os pagãos tinham toda uma relação com os deuses, com a natureza que vinha dos celtas, e também todas as correntes cristãs que eram mais livres, como, por exemplo, os cátaros, né? Que carregavam esse impulso cristão, mas não precisavam da igreja para se submeter. E tinham tesouros, né? Eles eram ricos. Os reis merogovíndios, todos eles eram ricos, e eles pregavam esse cristianismo puro. E Madalena estava lá. Estava lá como apóstola, como feminino sagrado desse homem Jesus, desse Cristo também, cósmico. A gente pode ver isso claramente nas artes. Falando em artes, o que tem atrás da sua cabeça? Conta para nós. Várias obras de arte, né? Você é artista, você pinta também. Pinto, pinto, é. E a coincidência não é... Coincidência que aquele quadro atrás de você é de Maria de Magdala, que você pintou, né? É, ela apareceu como Madalena, mas ela vem como a Sofia, na verdade. A Sofia é uma manifestação desse ser que a gente pode falar do ser da sabedoria, que se manifesta nas mulheres. Sofia, em grego, é sabedoria, né? Sabedoria, é. A Sofia, ela é muito antes de Cristo, ela vem de todas as mitologias, ela vem em Ísis, aí a gente teria que ter outra palestra só sobre Sofia. Egito. Mas, na verdade, a Sofia, ela é encontrada na Maria, na Maria, na Grande Maria, e ela é encontrada também em outras mulheres, né? No sentido de carregar essa sabedoria no feminino, a partir de um feminino sagrado, divino. E Madalena é uma das representantes também dessa Sofia, né? E é interessante você falar da arte, porque eu cheguei na Madalena, na verdade, a partir de uma contemplação das obras da Hilma. Hilma af Klint. Hilma af Klint. A gente conversou da outra vez. Eu não conheci nenhuma relação com a Madalena, da forma como ela se apresentou. Eu fui criada, desde pequena, na Igreja Católica Apostólica Romana, depois, eu já contei essa história na primeira entrevista, que eu me desvinculei completamente desse catolicismo instituído, porque eu sentia que tinha algo ali que não era verdadeiro, e encontrei na antroposofia, para mim, o verdadeiro Cristo. E foi quando, na verdade, eu fui vivenciando essas fases biográficas desse ser chamado Jesus Cristo. E eu via Madalena dentro desse processo, mas eu estava muito focada nesse ser central, solar. Só que, na medida que eu encontrei a Hilma, há 12 anos atrás, eu me dedico a contemplar a obra dela. Por isso, até que eu escrevi sobre ela. E, na medida em que eu fui contemplando a obra dela, foi algo absolutamente fenomenológico, que a gente entende isso pelo próprio Goethe, que é outro personagem de estudo meu. Então, Goethe, ele era um fenomenologista, e ele trouxe uma metodologia totalmente na contramão dos cientistas da época. A metodologia dele passava por um olhar muito mais de devoção, e de esperar que aquele ser se revelasse, então, na natureza, em todos os aspectos, da própria qualidade de alma que você se abre, e a alma daquele outro se abre para você. Diferente daquela ciência mais cognitiva, que você disseca, parte, pesa, e fica especializado naquele pedaço, mas não vê o todo. Não vê o todo, né? Bom, mas aí... E As Cores da Alma é o nome do seu livro, né? É o nome do livro, As Cores da Alma, A Vida de Hilma Fclincher. Como é que você chegou nesse título? Foi outro caminho também, fenomenológico. Eu sou uma pessoa que escuto muito aquilo que emana a partir do que eu percebo. Foi um diálogo com Hilma. Que legal. Na medida em que eu fui colocando essas palavras juntas, e depois de ter escrito o livro, que o título apareceu. Entendi. A alma é colorida, né? A gente sabe muito disso. Quando a gente estuda... É, nós temos tons. E esses tons se revelam, né, Fred? A gente sabe, no meu estudo, que eu sei das obras do Espiritismo, que quando a gente ora, não só a gente emana cores, a gente emana fragrâncias, a gente emana melodias. Então, tudo é vibração, é tudo... Nós somos luz e sombra, né? Luz e sombra. E por que existe a sombra e existem as cores. Isso é um fenômeno também físico. Como é que a gente concilia, hoje em dia, essa abordagem da sombra com a luz sem significar a sombra como algo negativo, algo que a gente condena ou algo que a gente foge, né? Falar disso é falar da Madalena também. Então. Nós somos essa polaridade. Uma vez que nós estamos no mundo físico, a gente encontra a dualidade. Essa dualidade, ela não se encerra no dois. Ela pode acontecer no terceiro elemento, que é quando eu e você agora criamos esse terceiro. E falar de Madalena é falar daquela que pôde trazer o terceiro elemento, no encontro com o Cristo, no encontro com ela mesma, né? Que no evangelho dela ela chama de nous. Nous, na palavra do grego, é esse encontro, é esse terceiro, que não sou eu nem você, somos nós. E que só se faz quando a gente está junto e quando a gente compartilha algo, né? E quando ali pode acontecer, de fato, o que a gente chama desse nous é quando a gente pode se relacionar com o que há além da luz e da sombra. É o terceiro. É o terceiro, né? Falar de luz e sombra é falar de uma polaridade que se intensifica na nossa alma quando a gente integra isso. E aí, de novo, por que que Madalena entra nisso? Primeiro porque a obra da Hilma é uma obra que mostra o tempo todo esse terceiro elemento, mas não explicitamente. Ela mostra polaridade, né? E quando ela mostra polaridade, quem cria o terceiro sou eu, o observador. Entendi. É um caminho extremamente iniciático de consciência. Quando eu olho a polaridade, depois a gente pode conversar um dia sobre a Hilma e eu mostrar as imagens. Quem está criando esse terceiro sou eu, né? Sim. E ali, uma simbologia oculta começou a se revelar para mim e uma simbologia que um dia eu acordei e falei tem algo aqui que eu não reconheço, mas que eu vou atrás. e foi natural. Eu fui encontrando o lírio, o lírio é uma flor de Madalena, a rosa é uma flor de Madalena, assim como é a de Maria. Mas é a chama trina, a chama trina, o rosa, o amarelo e o azul, é uma chama que fala do poder, do amor e da sabedoria, que é uma escola muito antiga, desde o rei Salomão, da rainha de Sabá, que foram escolas que Madalena também encontrou depois. E da rosa trina são quais cores? Rosa, amarelo e azul. Rosa, amarelo e azul. A chama trina. E ela é usada em várias correntes, não é só nessa corrente de Madalena, mas existe um caminho de conexão com a vida de Madalena, eu vou falar sobre isso um pouco também, eu vou compartilhar com você, que eu estou na segunda turma já de um trabalho que eu estou compartilhando com as pessoas os meus aprendizados, mas o que eu queria trazer sobre a Madalena mais importante nesse momento, e que eu acredito por que da pandemia, é porque nós fomos perdendo esse outro elemento que junto pode criar o nós, uma vez que foi suprimida essa força do feminino, a força feminina, como uma parceria, então o que aconteceu? A igreja descobriu que Madalena como uma mulher forte dentro do evangelho, ela enfraquecia de alguma forma a visão masculina de que era preciso se arrepender dos seus pecados, era preciso se colocar impuro para poder se submeter ao julgo de ser apedrejada como uma mulher adulta. E também para poder ser liberado dos seus pecados, você precisa ir até alguém, se você pecou, você precisa de um padre para te absolver. E aí foi usado um trecho do evangelho que não é o trecho que fala de Madalena, que é da mulher adulta e que foi atribuído a ela de forma errónea, não existe o nome dela nesse trecho, era uma mulher adulta, sendo que ela aparece outras vezes no evangelho e não tem nada a ver com esse trecho. E em lugar nenhum dos evangelhos menciona que ela era prostituta? Pelo contrário, em alguns lugares menciona que ela era uma mulher livre, rica, independente, autônoma, na verdade ela era uma transgressora. Exato, Newton Bonder foi a pessoa que eu conheci graças a você e aquele filme dele A Alma Imoral, se Deus quiser eu quero entrevistar ele aqui porque mudou a minha vida aquele filme também. Maravilhoso, é. Não só o filme, o livro, a peça, né? A peça está há dezenas de anos, acho que está há mais de 20 anos, acho que eu sei. E o que é interessante é ver o momento da Maria de Magdala aparecendo. Eu ia fazer uma pergunta mas eu esqueci completamente, então, continuando no seu raciocínio que vai vir. Então, eu queria resgatar esse encontro hoje em relação a esse momento da pandemia e por que Madalena está aparecendo e sendo para mim o meu foco de pesquisa e de compartilhamento. Porque para mim o futuro é feminino, é a cura desse feminino, mas não dessa forma meio piegas como um tabu e sem depreciar o masculino. Exato, não é o feminino externo, né? Versus, não é o feminino versus o masculino. Exato. É o feminino com o masculino, né? Que é o que aconteceu na relação dela com Jesus, né? Então, assim, todos os livros que eu venho pesquisando, em todos os textos, existem pontos de vista, existem verdades, eu digo já de cara que o Código da 20 não faz parte do meu trabalho. Ele é uma ficção, de fato, ele fez uma bela literatura de ficção, ele misturou muita coisa. Os meus livros e a minha pesquisa são baseados em verdadeiros historiadores, teólogos, pessoas sérias, inclusive o Yves Leloup, né? Leloup, que traduziu o evangelho dela. Yves Leloup. Jean-Yves Leloup. É, Jean-Yves Leloup. Tá. Tá? Então, assim, uma das palavras que mais aparece em todos os historiadores é que ela era uma mulher que era culta, que tinha recursos, a família dela tinha recursos, ela escolheu não se casar porque ela queria ser livre, e ela encontrou uma série de tentações na vida dela, e isso acontece muito em outros iniciados, Siddhartha Gautama, que depois se transforma no Buda, São Francisco de Assis também, eles passaram por um caminho de, vamos dizer, cair no crime, se perder nas tentações para depois encontrar o caminho verdadeiro. então, ela começa inaugurando dentro dos sete estágios, né, essa Madalena, essa mulher ligada aos desejos, aos instintos, mas uma mulher livre, a gente não pode dizer que ela era uma prostituta, a gente pode dizer que ela era uma mulher que sabia bem o que ela queria. Que não se adequava ao padrão da mulher da época, né, ou se submetia. É, e também eu coloquei assim, ela era emancipada, né, audaciosa, não tinha medo dos julgamentos, mas ela se perdeu em algum lugar, em algum momento da vida dela. Por isso que quando a gente lê que ela foi, que foram retirados sete demônios, ela foi exorcizada, o que eu entendo disso na linguagem metafórica é que eram sete pecados, os sete chakras que precisavam ser purificados. Então, na linguagem gnóstica, na linguagem ocultista, esotérica, todos nós temos esses sete labirintos, esses sete portais que tanto podem ser virtuosos como viciosos. E a gente pode se aprisionar nisso, né? Belíssimo. Então, nesse sentido, ela passou por todos os sete processos e foi libertada. E dá para ver claramente na biografia dela, eu consegui identificar sete estágios dessa iniciação. O primeiro delas é da Madalena perdida. Começa de baixo para cima ou de cima para baixo? Eu coloco, pode ser o sétimo, tanto faz. Eu coloco assim, eu não preciso enumerar no sentido de hierarquia, mas o estágio inicial é quando ela está perdida numa, eu coloquei, eu queria até trazer isso assim, uma vida de conforto, uma vida de existência estéreo, um vazio de alma, mas com uma busca, nós todos passamos por isso na nossa biografia em algum momento. Nossos desertos, né? É, sentir esse vazio e falar o que é mesmo, qual que é o sentido, a palavra é essa, qual é o sentido disso tudo, né? Aí depois a gente percebe que existe uma busca muito grande e ela vai atrás da boa nova, ela quer escutar essa boa nova, né? Como ela chegou até Jesus, tem várias hipóteses, né? Ela fazia parte de uma família que tinha acesso a ele, porque ela era prima de José, sobrinha de José de Arimateia, né? Ela era irmã de Lázaro. Exato, exato, irmã de Lázaro, exatamente. Então, claro que ela fazia parte dessa comunidade, né? Mas daí, a ela ser aquela que se transforma na apóstola dos apóstolos e que no evangelho dela fica muito claro que ela foi escolhida, né? Pra levar o evangelho à frente e que ela começou a ser respeitada pelos apóstolos por ter sido a primeira testemunha da ressurreição, até então havia muito preconceito, Sim. Inclusive, dentro do evangelho de Felipe, esses evangelhos gnósticos descobertos agora, ele relata que ela era julgada por Pedro, ela incomodava os outros apóstolos, por que ela estava no meio deles? Ela era uma mulher. Nesse ponto, o próprio Humberto de Campos, na narrativa dele pelo Chico Xavier no livro Boa Nova, tem um capítulo só sobre Maria de Magdala e você vê que ela quis seguir eles nas pregações e eles falaram não. Desculpa, você é mulher, você não pode se juntar a nós. Mas aí, o que aconteceu foi que Jesus trouxe ela para dentro e falou, não, pode vir. Tem um filme belíssimo que chama Madalena, Maria Madalena, cujo Cristo é o ator Joaquim Fênix, que fez o Coringa, Joaquim Fênix. Joaquim Fênix. Ele faz o Cristo. É maravilhoso esse filme e o background, os bastidores mostram que eram todos extremamente estudiosos da vida. É recente esse filme? Deve ter uns quatro anos, se não me engano, três, quatro anos. É com o Joaquim Fênix e com outras mulheres muito especiais, a que faz a Madalena, maravilhosa, mas agora não vou me lembrar do... Chama Maria Madalena. 2018, achei aqui, vou colocar o link nos comentários, pessoal, se vocês tiverem interessados. Isso. Então, o segundo estágio, já que a gente vai falar desse sete, não dá para explorar tudo, mas eu quero trazer essa qualidade da iniciação do feminino e que isso sirva de inspiração. Vejam bem, eu não estou falando do feminino só na mulher. Madalena era uma mulher, mas todos temos o feminino na alma. Nossa alma... Não tem nada a ver com sexualidade. não tem a ver com gênero, não tem a ver, mas tem a ver com encontrar esse feminino em mim como um lado que foi, de alguma forma, misturado e suprimido. Por quê? Porque esse feminino, ele era ameaçador, ele tinha um poder diferente do masculino, ele acessava. Então, o segundo estágio é essa mulher contemplativa, porque depois desse caminho que ela foi purificada nos seus sete portais, dos chakras, dentro desses instintos e desejos e o que a gente chama de pecado, você sabe que a palavra pecado significa errar o alvo, estar longe do alvo. Em inglês, missed the mark. Isso. Então, ela não era uma pecadora imunda, como a gente está acostumado, o pecado é imundo, não. Ela só estava longe dela mesma. Ela estava longe do sentido da alma dela, do propósito da alma dela. E aí, nesse segundo estágio, ela já começa a contemplar que é um processo dentro da ciência espiritual, é uma premissa, uma premissa do iniciado, que a gente aprenda a contemplar o mundo, a contemplar a nós mesmos, para poder ter uma visão mais equânime do que está acontecendo. É nesse segundo estágio que entra o Goethe? Acho que o estágio, talvez, sim, se a gente pensa na fenomenologia como uma qualidade da contemplação, sim. Para construir imagens verdadeiras, eu preciso, primeiro, abrir mão das minhas crenças, dos meus conceitos e contemplar. Esvaziar o copo. Esvaziar o cálice. Vamos colocar a Madalena no cálice, porque ela é uma das, uma das imagens de Madalena é o graal. E existe uma corrente, ou muitas correntes, que dizem que esse graal que os templários buscaram, esse graal que o José de Arimateia recolheu o sangue do Cristo e levou para a Europa, na verdade, é a própria Maria Madalena como esse cálice que guardou a essência. A essência, é. Que belo. Então, nesse caminho, a gente pode colocar essa mulher contemplativa que, a partir dessa contemplação, entra no terceiro movimento que seria a intercessora. Porque ela começa a interceder a favor dos mais fracos. Ela começa a perceber a necessidade do outro. Ao seguir o Cristo, ela começa a ajudar a curar os leprosos, começa a ajudar a seguir e a cuidar, não curar, cuidar dos mais fracos, dos pobres, dos miseráveis. E é importante dizer que na tradição essênia, os essênios não admitiam se misturar a leprosos. Não era permitido, porque eles eram impuros. E os essênios precisavam se manter puros. E Jesus quebra isso. Ele também era um traidor da tradição. Um transgressor, mestre transgressor. Ele também traia a tradição. Então ele ia até os mais... Os últimos, ele falava, os últimos. Ele ia até o último dos seres humanos não dignos de entrar no templo, não dignos de serem olhados. Ele tinha aquele olhar. E ela também aprendeu através dessa contemplação e desse olhar que seguia a boa nova, nessa sede de amor. Esse texto que você menciona, fala, ela tinha sede de amor. E de novo, eu devolvo a pergunta, o que está acontecendo hoje com a nossa geração, com a nossa humanidade? Quando eu falo geração, é a geração humana de seres que estão hoje encarnados em 2020, nesse momento. Estamos sedentos de amor, de um amor puro, de um amor verdadeiro, não aquilo que a gente entende que é a satisfação imediata dos nossos desejos, porque isso não está sustentando mais. A ciência não está dando conta, o materialismo não está dando conta. O que está dando conta hoje? São gestos de fraternidade, gestos de amor, uma economia fraterna, uma relação fraterna com aquele que você não se relacionava. E nesse sentido, as polarizações estão acontecendo e as intensificações estão acontecendo para que haja o terceiro, assim espero, esse nous. Então, depois da intercessora, é aquela que é a profeta. Por que a profeta? Porque ela começa a contar sobre aquele que vai morrer. Ela comunica isso. E como que ela comunica isso? Quando ela usa o óleo caro, na quarta-feira santa, para ungir o corpo do seu mestre. Um movimento total em silêncio, né? O próprio Haroldo Dutra Dias dá um insight para a gente, da comunidade espírita, que fala que existia uma modalidade de profetismo naquela época, que constituía-se em fazer movimentos em silêncio. E aquilo em si era a profecia, né? Quer dizer, parece que ela faz esse movimento, né? Tem tantos mistérios nessa história que eu ainda não mapeei, mas um deles é assim, para uma mulher tocar um homem naquela época, ela tinha que ter intimidade com ele. Ou ela era parente do moribundo e ela ia ungir esse moribundo, porque ele estava fadado à morte, ou ela, de fato, tinha uma relação muito íntima com esse homem, para tocá-lo em público. E ela toca, nessa quarta-feira, ela não só toca a cabeça, como ela unge o corpo dele, chora sobre os pés, enxuga com os cabelos dela. Então, ela tinha uma intimidade com esse mestre, que os outros ficavam incomodados. Mas, no entanto, também, o único que manifesta esse incômodo no dia é Judas. Judas, naquele momento. Ele fala, por que gastar um óleo caro? Ou seja, ela já sabia, ela estava preparando esse ser para a morte, né? E aí, o próprio Cristo fala, por que você está perturbando essa mulher? Pois ela está fazendo algo bom para mim. Porque ela, enquanto se falarem, enquanto houver um dia em que vão contar sobre esse gesto, ela vai ser lembrada como aquela. Em todas as nações vai ser proclamado esse gesto, né? E os pobres estarão sempre com vocês, mas eu não vou estar muito tempo por aqui, né? Falar mais ou menos. Exatamente. Então, isso é de uma beleza, é emocionante isso. Porque houve a humildade, bom, então, esse seria o quarto movimento. e não é por acaso também que ela usa um óleo, né? Miriam, porque o nome dela era Miriam, de Magdala. Miriam era o nome inicial, Magdala é o nome da cidade, que era uma cidade que tinha torres estrategicamente colocadas, porque era um lugar perto de uma vila de pescadores e tinham torres, e ela, Magdala significa torre. E aí, logo depois desse encontro com Jesus, e ao segui-lo, assim como Simão se torna Pedro, né? E outros apóstolos mudam de nome, ela passa a ser chamada Maria Madalena, né? E nesse sentido, esse caminho do quinto estágio é aquela que vai ajudar esse ser que está morrendo, esse corpo a morrer, mas a nascer de novo. Então, ela fica no pé da cruz, não só ela, mas outras mulheres. E é interessante lembrar isso também. Poucos apóstolos, poucos homens, seguidores, deram conta de acompanhar o martírio, o sofrimento e a morte na cruz. Verdade. O que ficou ali foi o João, o evangelista, o José de Arimatea chegou depois, né? E as mulheres. Então, outra qualidade. E na narrativa do Humberto de Campos, ele fala que o Tomé seguiu de longe, mas se camuflou porque não queria ser visto e o Judas também, quando ele viu que o que estava acontecendo, ele foge para se suicidar. É, porque o Judas tinha uma ideia de que na hora H, no último minuto, ele ia, né, ia ver um... Fazer um passe de mágica. Uma virada. Ia dar uma virada, né? É igual aquele filme ruim que a gente está vendo e fica esperando uma hora e vai virar. Uma hora vai ficar bom, né? Mas, então, ele usou mais o lado racional dele, né? Então, por isso que é bonito ver a quarta-feira santa como aquela que tem um masculino mais obtuso, que estava esperando fatos concretos, né? E um feminino silencioso que sobe... Olha, amigos, eu recomendo, desculpa te interromper, eu recomendo se vocês puderem fazer esse caminho com a Luciana na Semana Santa, hoje com o Zoom, é possível, ou imagino de qualquer lugar do mundo, é uma experiência inesquecível. Foi muito profunda. É, ano que vem a gente pode tentar uma coisa nova. Esse ano foi bem especial falar dela também. Bom, então, depois desse quinto estágio, é a testemunha da ressurreição, né? Que é o que dá a ela, de fato, esse privilégio, né? Não foi por acaso que foi ela, né? Por que que ele aparece pra ela, né? Ela está indo até o túmulo, né? Sim. Ela quer terminar os processos, segundo contam, ela quer continuar pra embalsamá-lo, pra orar, tem todo um ritual, né? No entanto, ele aparece pra ela, né? Então, assim, isso é de uma qualidade incrível, né? Que isso, por mais que tivessem tentado, isso não pode ser extraído do discurso, né? Sim. E depois, por fim, é o estágio que eu chamo hoje o estágio da Sofia, o estágio da Sábia. Porque aí a gente pode ver isso. A consciência total, assim, digamos, né? Porque a partir dessa ressurreição e basicamente a partir de Pentecostes, que é amanhã que a gente comemora, né? Ela sai de Jerusalém, né? A partir de amanhã, ela, depois que existe a manifestação do Espírito sanante e todo esse processo do batismo pelo fogo, que foi como ele disse que ia acontecer, reúnam-se, não se dispersem, porque aí vocês, um dia, foram batizados pela água, João batizou na água, mas agora vocês vão ser batizados pelo fogo, e o fogo é o fogo do Espírito, né? Então, a água fala de processos vitais, sem água a gente não está vivo, não vive, mas o fogo é aquilo que sustenta o Espírito, né? Purifica também. Então, ela estava presente, eu até publiquei hoje nas minhas redes sociais, amanhã eu vou falar disso também, estou gravando um podcast. Gente, eu vou aproveitar esse gancho da Lu e colocar a mídia social dela aqui, ó. Amanhã você vai estar falando sobre isso, né, Lu? Na verdade, o Instagram é Luciana Underline Apinheiro. Ah, tá. Luciana Underline Apinheiro, o Facebook é Luciana Apinheiro, tá? Assim? Ó. Isso, isso, tá? Eu estou falando sobre a Madalena sempre nesses posts e trazendo essa imagem do que eu tenho descoberto, inclusive na arte, né? Porque foi assim que a gente, que eu encontrei a Madalena, existiram artistas que eram iniciados dessa escola de Madalena e que deixaram nas entrelinhas uma série de segredos, a iconografia, que não é a iconografia necessariamente a iconografia do Monte Atos, mas uma linguagem iconográfica simbólica na arte, né? Isso a gente vê claramente naqueles artistas que não seguiram essa imagem. Da Renascença, talvez? Sim, na mesma hora que veio, olha que bonito, do mesmo jeito que a gente vê as polaridades acontecendo da luz e da sombra, 1945 chegam os evangelhos escondidos ou perdidos. Depois, esse momento agora das artes, quando na Idade Média eles começaram a trazer uma Madalena prostituta, os artistas continuaram trazendo uma Maria Madalena iniciada segurando o livro, o livro da vida, o evangelho do amor, como é chamado o evangelho dela, segurando o graal, segurando a caveira para nos lembrar da morte como um pilar civilizatório, segurando, ela tem vários objetos, né? O ovo, sabia que essa história do ovo na Páscoa é a Madalena que segura o ovo, e ela mostra para Pilatos que ele ressuscitou quando ela vai encontrar, tem uma lenda, né? Ela vai contar para Pilatos que ele ressuscitou, que o corpo dele não estava lá mais porque ele ressuscitou, Pilatos falou me prova e ela pega um ovo que estava por perto e o ovo vira sangue, fica vermelho na mão dela. Olha que lindo, olha aí pessoal, está aí os coelhinhos da Páscoa. A Jussara a Jussara pergunta o que é iconografia, o que seria? Iconografia, o ícone, foram as primeiras pinturas que foram feitas depois que os cristãos começam a fugir, né? Para não deixar isso escrito, porque muitos deles eram, inclusive, analfabetos, não escreviam, não sabiam escrever. Eles começam a pintar e começam a criar uma linguagem simbólica nessa pintura, o olhar do Cristo, a cor do Cristo, os gestos, os gestos que ele fazia nos ícones, então pode procurar a iconografia, por exemplo, o Cristo verde é ele morto, ele saindo da cruz e morto, o Cristo dourado já é ressuscitado, né? Os símbolos que ele faz com as mãos, os símbolos que acontecem, então a iconografia é uma escrita através dos símbolos que foi desenvolvida pelos cristãos ortodoxos na Grécia e até hoje o Monte Atos, onde tem uma série dessa cultura, ainda pinta exatamente igual a dois mil anos atrás. Que incrível, você vê a arte sendo um veículo logo nos primórdios do cristianismo primitivo, já sendo um veículo de transmitir a ideia, né? Muito antes, né? A arte denuncia tudo, o que seria de nós hoje nessa pandemia sem a arte? Exatamente, estava pensando isso. Sem a música, sem a poesia, sem a literatura e sem a tecnologia, graças a Deus, que também é uma arte, se a gente souber usá-la de uma forma artística, né? Com certeza. E da pintura, especificamente, tem muitos segredos, inclusive muitas Marias que a gente vê como Maria, a mãe, eram madalenas, que foram camufladas. Como é que a gente faz este caminho interno, esse equilíbrio das nossas forças masculinas e femininas através da arte? Sei que é uma pergunta muito... É, eu acho assim, a primeira, acho que a premissa é a mesma que a da Madalena, assim, a primeira é reconhecer onde que nós nos perdemos, né? E aí a arte, ela ajuda, de alguma forma, a expressar isso, né? Como terapeuta, o que eu tento fazer com as pessoas é que elas encontrem uma forma de expressão dessa dor, desse labirinto que está me aprisionando a alma, né? Então, a arte, ela pode me traduzir. Então, se eu não sou artista, ou se eu não me reconheço artista, porque eu não acredito nessa de que todo mundo para mim é artista. Todo mundo, é. Mas eu escuto muito isso, ah, eu não sou artista. Não, tudo bem. Então, procure um representante da sua alma. Então, vai atrás de uma poesia, de uma imagem, de um símbolo, de uma música que te expresse e represente. Quantas vezes eu me senti traduzida e representada por um poema de Adélia Prado, de Clarice Lispector. Falo, gente, ela escreveu para mim, né? É minha alma falando, né? Quantas vezes a música não conseguiu desaguar em mim uma comporta que estava presa, né? Desagou em emoção aquilo que eu não conseguiria traduzir. Então, o primeiro estágio é encontrar uma via que te represente. Essa, para mim, é a primeira imagem. Depois, começa a descobrir onde está a polaridade ali. também nessa contemplação, nessa escolha do representante que você escolheu e elegeu um artista. Pode ser um rap, sabe? Pode ser um rap. Não tem tabu para a arte, né? Desde que ela te represente, de que ela seja verdadeira para você. E uma vez que você elege isso, começa a procurar ali a polaridade. porque toda a alma humana se expressa na polaridade. Se eu estiver só diante da luz, tem uma sombra atrás de mim. E eu preciso encontrar isso. E na arte, a primeira pergunta que a gente faz numa contemplação artística de uma pintura é de onde vem a luz? Para poder encontrar a polaridade e o contraste. Quando você está pintando, você tem que saber de onde vem a luz para você pôr a sombra. Senão, vira tudo chapado. É uma técnica. Então, eu começaria por aí. Encontrando a polaridade. E depois, o terceiro elemento. Porque aí, se a gente fala que tudo tem o terceiro, como eu integro isso? Como eu transformo essa intensificação que pode parecer uma abertura de abismo? Como eu faço com... Como que eu converso com esse abismo? Como que eu tempero isso? Como eu converso com esse abismo? O abismo está ali. Eu não posso negar. Mas como eu converso com ele para que eu seja a interlocutora agora para esse caminho do meu feminino e do meu masculino. Porque se eu depreciei um lado, eu estou só aumentando o abismo. É por isso que... Eu sei que eu vou provocar e eu vou criar polêmica. Mas eu acho que tudo que termina em ismo está cindindo. Está deixando de existir. Está cindindo, porque é aí que a gente não vai mesmo ter chance de se encontrar. porque está no ismo, está no radicalismo. As próprias identidades de gênero, eu estava falando agora com o meu amigo sobre isso, elas vão deixar de serem significantes e relevantes nas gerações futuras? Que as pessoas vão entender essa conversa entre essas duas polaridades de uma maneira tão natural, espontânea e saudável que essas rótulos também vão desaparecer. É, e começa nesse simbólico, nesse arquétipo. Se existiram deusas e deuses, tanto no Egito quanto na mitologia celta, grega, egípcia, todas as culturas, a própria Suméria, eram deuses e deusas. Por que nós temos o pai, o filho, o Espírito Santo tudo no masculino? Boa. Verdade. As línguas romanas, né? Onde que está a mãe? A mãe está só na santa, na virgem? Maria? Falando nisso, a Solange Lemos pergunta, a Maria de Magdala, então, era parente de Jesus. Ouvimos algumas vezes que poderia ter sido esposa de Jesus. Não existe nenhum registro disso? Existe. Mas eu não posso afirmar nada. O que existe no evangelho do Felipe e do Tomé e da própria Maria de Magdala como evangelho, é que existe um trecho que os apóstolos questionam por que que ela era amada e preferida, diferente dos outros apóstolos, né? E existe toda uma cultura que vem, porque contam que ela foi para a Europa, depois de Pentecostes, que ela fugiu, primeiro para o Egito, seguiu a Maria, mãe, ficou um tempo no Egito, não na Grécia, na Grécia, em Éfeso. Éfeso, isso. Foi para Éfeso e depois ela partiu para a Europa, para a França, onde começa todo o movimento da evangelização através de Madalena, de Marta, de Maria Jacobina, de José de Arimatea e de Maximiliano, que era um romano, se converteu ao cristianismo. E Maximiliano é dito que foi o primeiro trovador da Europa. Uau, um artista. Ele cantava e contava através das trovas a história de uma donzela e do seu herói, do seu guerreiro. E, na verdade, por trás disso é a história de Madalena e de Jesus. Que belo. Então, eu não posso afirmar, mas eu posso dizer o que eu percebo de tudo que eu pesquisei e posso dizer também o que eu percebo a partir do que faz sentido. O casamento alquímico, o hierosgamos, que a gente chama na alquimia, ele só pode acontecer quando existe o encontro de um homem e de uma mulher através de um caminho da sexualidade. Isso é gnose também. E o grande elo de conexão do feminino e do masculino na alma também envolve um casamento. Então, existe um casamento suprassensivo e espiritual e existe um casamento físico através desse caminho da sexualidade. Seria isso? É contado em muitas e muitas pesquisas que faz sentido que Jesus, o homem tivesse se relacionado com a Madalena mulher. Para que pudesse haver, de fato, esse reconhecimento na comunidade dos essênios que ele era digno de pregar no templo. Só pregava no templo quem tinha uma esposa. Só tocava o seu, o outro, o homem, aquela que era esposa desse homem. Isso é dito. Então, nós temos trechos de que ele pregava no templo e de que ele foi tocado por ela. Então, isso são fatos. Eu não estou afirmando nada, eu estou trazendo fatos. Sim, sim. Para ele ser reconhecido e respeitado para pregar dentro do templo, ele tinha que ter sido casado. E filhos? A Maria do Carmo pergunta. Existem também evidências de que Sara, que chegou na barca com a Madalena, na França, em Saint-Marie-de-la-Mer, eles chegaram ali nessa enseada e Sara ficou, foi entregue aos ciganos para ser cuidada e criada por eles, porque a Madalena tinha medo que ela fosse perseguida. então existem também correntes que, inclusive a Kathleen McGough, que escreveu uma trilogia, é uma americana, é até legal porque tem os livros dela aí, ela escreveu O Segredo do Anel, O Livro do Amor e O Príncipe Poeta. Ela conta essa história de uma pesquisa profunda, ela era uma clarividente que começou a seguir essa história da Madalena também a partir de sonhos e foi encontrando documentos e ela foi perseguida pelo Vaticano, perseguida mesmo. Fala o nome dela de novo, Lu, que eu quero colocar aqui no... É Kathleen, é K-A-T-L-E-N, né? McGowan, G-O-W-A-N. Ela é irlandesa, mas ela é meio irlandesa, meio americana e a história dessa mulher é incrível porque ela teve que fazer um acordo com o Vaticano para poder publicar o livro dela. Ela só pôde publicar porque ela transformou a pesquisa dela num romance. Mas... Mas ela é uma pesquisadora, uma historiadora que pode responder melhor as perguntas dessas pessoas que estão fazendo agora sobre o casamento porque ela conta, ela afirma na verdade, coisa que eu provoco, mas eu ainda não afirmo. E essa é a ideia desse canal, pessoal, é provocar reflexões de espiritualidade. O esforço é no Google, a tarefa de casa é com vocês depois. E mais do que isso, é nessa, eu acho que é um caminho meditativo, né? Eu falei disso a outra vez, a gente pode se considerar hoje um ser humano consciente se a gente recebe a informação, mas a gente medita com a informação, vai atrás, estuda e pratica essa verdade a partir de uma coerência do que você pensa, sente e faz. Eu não posso estar aqui como aquela que conta todas as verdades, eu conto a minha verdade, ela é um fragmento da verdade. E porque eu conto um fragmento, eu te convido a encontrar o seu fragmento. E que não precisa ser a mesma coisa, pode ser até o oposto, que eu não vou contra-argumentar. Exato. E a Yara Moraes está falando aqui, e a Sarah Kali ia te perguntar qual é o papel dela dando risada, só que a gente já está quase estourando o nosso tempo, eu acho que a gente tem que deixar uma deixa para outro momento. E eu queria aproveitar, Lu, que você pudesse dar os detalhes do curso que você está fazendo agora no mês que vem só sobre Maria de Magdala. Sim, tem na minha bio do meu Insta, né? Tem o link lá. Esse aqui, pessoal. Eu vou falar sobre esse caminho, Fred, assim. Eu fiz o caminho dela na França, né? Eu procurei Madalena em vários museus do mundo, inclusive, contemplando as imagens e recebendo as minhas próprias informações. E o que eu vou fazer é uma comunhão desse aprendizado que fala um pouco de uma forma mais aprofundada sobre esse caminho e com muitas imagens. Então, esse curso que eu chamo muito mais de um encontro, ele é todo permeado de fotos e imagens que eu fui encontrando na minha pesquisa e eu convido o observador a encontrar a simbologia da Madalena e ver o caminho que eu fiz e encontrar o próprio caminho. Isso é tão necessário nesse momento, a gente parar para contemplar e nos permitir mergulhar numa obra artística, no caso, pinturas, fotos, imagens. A palavra, para mim, é inspiração, porque se a gente não encontrar o fio inspirador da nossa alma hoje, o risco da gente continuar perdido, porque perdido nós já estamos. Verdade. O risco da gente continuar perdido é muito grande, porque a quantidade de informações que a gente recebe é tão grande e de fontes tão diversas, onde que eu encontro o sentido disso tudo? A partir daquilo que me inspira. Eu preciso filtrar essa inspiração, porque senão eu fico intoxicada de informação. É, é um tsunami de informação. Então, de novo, vai de encontro a sua pergunta, complexa, mas que agora, para terminar, eu digo assim, para a gente encontrar o caminho, o nosso caminho individual e o nosso caminho como família humana, a gente vai precisar se inspirar, né, naquilo que um dia foi chamado de o caminho verdadeiro, o caminho do amor, né? E esse caminho do amor, ele está na arte, ele está guardado nas entrelinhas de uma literatura, de uma música, de uma arte, e isso é o que eu vou tentar fazer. Eu vou tentar inspirar as almas que estão aí buscando a se reconectarem com esse masculino e feminino. Sejam homens, sejam mulheres. E, gente, eu estou só colocando aqui essa informação como mais um lembrete, porque eu acho que você pode fazer esse caminho numa aula, guiado, facilitado por uma pessoa como você, ou individualmente com essa contemplação. Sim. E esse, as cores da alma, hoje em dia, com o Google, você pode ir lendo o livro da Luciana sobre a rima af-clint, que a gente falou muito a respeito dela no nosso primeiro encontro ao redor da fogueira. Vale a pena mergulhar na obra da Hilma e aí se encontrar lá ou buscar, né? Eu tenho uma boa nova, já que tem boa nova chegando. Vai chegar o e-book em português, inglês e espanhol. Maravilha. Então, também foi outra decisão que eu tomei, eu estava muito apegada ao livro de papel, porque tem imagens e eu gosto de livro de papel, né? Mas aí, com a pandemia, foi outra quebra de paradigma. Eu falei, não, agora, eu não tenho direito de ficar apegada ao produto, eu vou disponibilizar o e-book em português, o inglês está sendo produzido agora, em português vai sair antes, o inglês vai sair depois até final de junho e espanhol também. Maravilha. Maravilha, gente. É isso. Eu acho que a gente podia ficar até de madrugada aqui conversando, mas nós temos outras reuniões de Zoom, outras lives, outras milhões de coisas para fazer. já está autuficiente, né? Sim. Eu queria agradecer de novo, Lu, um abraço virtual aqui de Nova York até Campinas. Até Campinas, é. E a gente se encontra em breve ao redor da fogueira, amigos. Muito obrigado pela sua participação. Um abraço a todos. Obrigada a todos. Até logo. E aí um abraço.